Olá, estamos de volta e hoje vamos falar sobre os efeitos positivos do consumo regular do chá verde para o processo de emagrecimento. Mas antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Nos ajuda a ir impulsionar o canal cada vez mais. Vários estudos científicos confirmam a relação do consumo regular de chá verde com os efeitos positivos no processo de emagrecimento, pois ele estimula o metabolismo, favorece o aumento da taxa metabólica basal, além de contribuir para a redução da absorção das gorduras no corpo. Vários estudos científicos têm demonstrado que a particular combinação de cafeína com as catequinas são favoráveis a reduzir a absorção da gordura tanto no estômago como no intestino, além de estimularem a termogênese, favorecendo assim a redução do peso. Existem sete principais efeitos positivos no consumo do chá verde que impactam diretamente no processo de emagrecimento, consequentemente na redução do seu peso corporal. O consumo do chá verde, ele reduz a absorção da gordura tanto no estômago como no intestino. Também inibe a lipase, enzima extra que é necessária para o consumo e digestão das gorduras. Ela também favorece o aumento do metabolismo basal, dessa forma estimulando assim o metabolismo geral. Por ser uma substância amarga, ela também reduz a necessidade, a vontade por consumo de doce e açúcares. E também, por ser uma substância amarga, ela estimula o fígado. O chá verde também estimula a flora intestinal e age como um antifúngico. E as catequinas presentes no chá verde favorecem o controle hormonal, como por exemplo, o controle do estrogênio, pois ela ajuda a estabilizar os hormônios. Para alcançar esses benefícios, é importante introduzir o consumo do chá verde diariamente. A quantidade de chá mínima para se alcançar esses efeitos é de 2 a 4 xícaras por dia de chá verde. Cada tipo de chá verde possui uma forma ideal de preparação. Mas em média, a preparação do chá verde funciona da seguinte forma. Para pegar 300 ml de água, colocar para ferver. Assim que começar a ferver, você desliga o fogo e aguarda em torno de 5 minutos para reduzir a temperatura da água. Após 5 minutos, você acrescenta 1 colher e meia de chá verde. Dissolve esse chá verde, mexe bastante e deixa repousar entre 3 e 5 minutos. Após esse período de repouso abafado, você coa e pode tomar o seu chá verde. Olá, gostou do vídeo? Então deixe um comentário a respeito do que você achou e compartilhe esse conteúdo com amigos e parentes que possam se beneficiar dele.